Fala pessoal, beleza? Meu nome é Samuel Valentim, criador de Canários em Belo Horizonte, Minas Gerais, proprietário do Canário Valentim e moderador do grupo Criador dos Canários Unidos do Brasil lá no Facebook. Depois vocês entram lá no Facebook e procurem pelo nome do grupo e cliquem em participar. Pessoal, veja bem, uma dúvida na reprodução. Valentim, o filhote está com 8, 9, 10 dias ou mais de 10, a fêmea não deita mais no Ninho, meu Deus, ela abandonou? Não, jovens! Raciocinem comigo. Primeiro, até o sétimo dia o filhote ainda dá um tamanho interessante no sentido de que dá para a fêmea deitar sobre eles e ficar tranquilamente aquecendo. Após essa idade, dependendo do desenvolvimento do filhote, a fêmea já não consegue mais cobrir os filhotes. Dessa forma, não é que ela tenha abandonado o Ninho, é porque realmente ela sentiu que não dá mais para cobrir os filhotes. Ademais, por questões naturais, graças a Deus os filhotes não precisam ser aquecidos a partir de 7 dias, né? Senão ia morrer todo mundo, a fêmea não ia conseguir. O exemplo aqui são filhotes vermelhos, que já estão ali, dois filhotes vermelhos, que estão com 15 dias de vida. Ah, Valentim, mas os pais aqui não são vermelhos, não? Não, jovens, quem me acompanha sabe que eu utilizo bastante chama seca, então é um casal de pé duro, pintado, que está cuidando de dois filhotes desde quando eles nasceram. Estão vendo ali, 15 dias, já estão bem grandes. A fêmea não deita mais, não entra mais no Ninho para cobri-los. Por quê? Porque olha o tamanho dos filhotes, olha o tamanho da fêmea. Não tem como, né? Então, por questão racional e natural, os filhotes não são mais descobertos. Olha lá, já está querendo ser alimentados. Então, não se preocupem quando a fêmea não deitar mais sobre os filhotes, porque eles já estão ali grandinhos. Não é que ela abandonou, não tem nada a ver. Ok? Até o sétimo dia, interessante que a fêmea cubra os filhotes e paraquecê-los. Depois disso, não há mais essa obrigatoriedade. Legal? Aprenderam aí, tiraram essa dúvida? Estão mais tranquilos agora? Beleza. Obrigado, Deus, pela oportunidade. Um beijo no coração de cada um que apoia o meu trabalho. Boa reprodução a todos, boa vida e boa sorte. Valeu, até mais.